Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aqui novamente, vamos dar continuidade aí aos estudos que a gente vem trazendo na semana, que diz respeito à questão da hidrografia. Então, nós vimos um pouco dessa relação que as sociedades ou as diferentes sociedades têm com a água, que é uma coisa histórica, bem como nós tratamos de ver também aí nas últimas aulas, que existem hoje problemas, que são problemas muito grandes relativos a essa água, até por conta que nós acabamos encontrando que os depósitos das chamadas águas doces no nosso planeta, eles não são mais tão significativos aí. E também quando a gente viu aquele gráfico lá da relação entre água doce e água salgada, que era extremamente desproporcional, eu já chamei a sua atenção, que o problema da água hoje para a sociedade é um problema muito grande. Deve ser hídrico, ele está presente. E é a partir justamente dessa ideia que nós vamos começar a conversar um pouquinho na nossa aula de hoje, certo? O que eu quero trazer aqui para você? Poluição das águas. Então, já trouxe essa ideia uma vez e repito ela para você. As águas, elas estão desaparecendo? Não. O que a gente acaba tendo é que as sociedades humanas, elas poluem uma quantidade de água muito superior à capacidade que o planeta, a natureza tem de renovar essa água. Então, por isso que nós acabamos tendo problemas que são problemas muito grandes. Daí eu pergunto para você, e aonde é que nós encontramos essa poluição? Quais são as atividades que mais poluem? Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente acaba percebendo a presença desses chamados efluentes industriais. Então, seria uma poluição industrial. E o que tudo indica na nossa imagem, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo justamente que esse esgoto está sendo lançado em um rio, sem tratamento nenhum. Não preciso nem dizer para você, você consegue ver rapidamente aí como é que se caracteriza esse rio, não é mesmo? Com certeza, ele é um rio extremamente poluído e sem vida nenhuma. Então, a gente vai pensar assim, é apenas e exclusivamente essa atividade industrial? Não. Existe uma quantidade muito grande de atividades humanas que elas são extremamente impactantes nas nossas reservas hídricas. Você pega, por exemplo, o chamado esgoto doméstico. Geralmente, esse tipo de esgoto aqui, o industrial, ele cria uma poluição que é uma poluição química. E daí nós temos uma poluição biológica também, que ela vai tratar de ser levantada aí, a partir do esgoto doméstico. Então, o que seria ideal para o esgoto doméstico? É que ele fosse primeiramente tratado, a água pode ser reutilizada ou ela pode ser devolvida à natureza. Só que para nós termos um sistema de esgoto tratado aí, o que é que nós acabamos percebendo? Você precisa ter todo um sistema de água e esgoto tratado e isso requer investimentos muito grandes. E a gente sabe que muitos exemplos da política brasileira aí mostram isso. Os políticos, geralmente, eles têm um certo receio, vamos usar essa palavra para ser meio simpático, em fazer a instalação dessas redes. Por quê? Basicamente, isso vai ficar embaixo da terra. A população até percebe a obra como está sendo feita, ela percebe que ela tem aí diversos ganhos, mas a partir de um certo momento aquilo faz parte da sua rotina. Então, não é como a escola, o hospital, que você vai lá e mostra o que eu fiz. Isso não é visível. Só que daí, não se investe nisso. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cada 10 dólares que você investe em sistema de tratamento de água e esgoto, você está tratando de fazer o quê? Economizando 9 em saúde. Então, fica quase que uma coisa pela outra. Certo? Então, esses são os números aí que são apresentados. Bom, o esgoto doméstico polui. O esgoto industrial polui. Então, são as únicas atividades que nós temos. Peço desculpa. Também não é por aí, não. O que nós acabamos percebendo aí, é que muitas vezes nós temos o quê também? As atividades agrícolas. Se você lembrar de uma aula lá atrás nossa, eu chamei a atenção sua que essa ideia relacionada à agricultura está entre as atividades que mais consomem água no planeta hoje. E nós sabemos também que a agricultura moderna, ela é caracterizada pela utilização de uma quantidade muito grande de tecnologia química. Certo? Então, o cara vai lá, aplica na lavoura o adubo químico. Ele vai lá e aplica os defensivos agrícolas, inseticidas, pesticida, fungicida e assim por diante. Tudo bem. Vai proteger a planta e a planta vai apresentar uma elevada produtividade. Só que uma hora vem a chuva. E parte desses produtos químicos que foram lá utilizados, eles acabam sendo carregados pela água da chuva. Infiltro no solo, polui o solo. Podem poluir o lençol freático ou podem escorrer pela superfície do terreno e ir lá até o rio também. Poluindo esse rio também. Certo? Então, esse é um problema e um problema muito grande que nós temos aí. Poluição das águas. Isso tem que ser repensado. Tem que fazer uma utilização mais racional e sustentável da água aí. Tudo bem? Tudo legal? Então, tá bom. Seguindo. O que nós encontramos ainda? Chamei sua atenção nas últimas aulas que, por a realidade brasileira, muitas vezes, nós acabamos percebendo o quê? É difícil entender essa escassez da água. Mas, em outras regiões do nosso planeta, nós acabamos percebendo que ela existe. Que ela é uma realidade. Então, o que eu trago aqui para você é esse planisfério. Onde ele vai mostrar para nós onde estão os problemas da disponibilidade da água. Então, se você conseguir perceber na nossa legenda, tá assim, essas regiões que você encontra em verde, inclusive a maior parte do território brasileiro, né? A disponibilidade de água é maior do que 10 mil metros cúbicos por pessoa no ano. Daí, conforme nós temos verde mais claro, para 4 a 10 mil, 1.700 a 400, e assim vai, até nessas áreas que tendem mais ao vermelho e ao roxo aí, nós acabamos sendo o quê? De 500 a 1.000 metros cúbicos de disponibilidade por pessoa a ano. Então, perceba, nós acabamos sendo aqui, que existem muitas regiões e que têm dificuldades para essa água. E além de apresentarem essa dificuldade de acesso a essa água aí, nós acabamos sendo também. Perceba vocês, né? São partes muito significativas do nosso planeta, com raríssimas exceções, aonde você, além desse déficit de água, você encontra aí grande concentração de populações com baixos índices socioeconômicos. Pobreza. Então, uma coisa casa com a outra. Dificuldades. Se pega, por exemplo, um continente europeu, não está no verdinho, né? Mas a gente sabe que a Europa é uma Europa desenvolvida, que existem recursos econômicos para, por mais que você não tenha tanta disponibilidade de água, acaba acontecendo o quê? Existem recursos econômicos que são capazes de contornar essa dificuldade aí. Então, você perceba que são problemas e problemas muito sérios. da mesma forma que nós vamos ser o quê? Essa falta de água, muitas vezes, elas podem tratar de estar gerando alguns conflitos. Por isso que nós temos aqui conflito pela água. Tenha certeza absoluta que nós acabamos tendo o quê? diversas regiões do nosso planeta e a dificuldade desse acesso está gerando quase guerra. Muita gente repete essa ideia, né? Que os conflitos no futuro, eles serão conflitos por conta dessa água. Será que isso vai acontecer? Eu não sei dizer. Mas é muito comum a gente perceber isso, né? Você pega aqui, ó, por exemplo, nessa região. Aí nós temos um dos maiores rios do nosso planeta, que ele é conhecido como o nosso famoso rio Nilo. Né? Nasce nessa região aqui, mais ou menos, que é a chamada região dos grandes lagos africanos. E ele vai aí, né, cortando alguns países, o deserto do Saara, até desaguar lá no litoral do Egito. O Nilo, por exemplo, é o rio que ele ficou conhecido, classicamente, por assim dizer, por apresentar o quê? Essa característica de cortar uma região desértica e aguentar a água, né? O Heródoto, o pai da história, já falou uma vez que o Egito é uma dádiva do Nilo, porque lá nós acabávamos sendo o quê? As enchentes do Nilo. Períodos de chuva aqui nos grandes lagos, aumentava significativamente a presença dessa água aí no Nilo. E nós vamos acabar tendo o quê? Nós vamos acabar tendo aqui que existiam cheias. E essas cheias, elas chegavam lá nas planícies do Nilo, alagavam, depositavam uma lama. E essa lama era muito rica em matéria orgânica. Onde nós acabamos sendo o quê? Onde nós acabamos sendo aí que isso era utilizado para a agricultura. Hoje a Etiópia está fazendo o quê? Retendo água através de hidrelétricas em seu território, que vai causar problema lá em território egípcio. Entenderam? Se você for, por exemplo, nessas regiões no Oriente Médio, nós tivemos já disputa muito grande por águas do Rio Jordão. Hoje, como nós chegamos, por exemplo, lá também na Ásia, o quê que nós acabamos sendo? Existem disputas. Esses rios, eles são conhecidos como rios internacionais. eles vão tratar justamente de abastecer diversos países. Agora, os países que estão mais a montante do rio criam represas. Eles tratam justamente de fazer o quê? De poluir esse rio, diminuir o volume de água. É claro que esses conflitos aí, eles são conflitos que eles vão acontecer com toda a certeza do mundo. Tá? E daí, o que acaba acontecendo? A gente tem um dilema muito grande hoje no planeta. qual vai ser o futuro da água? Então, de forma direta ou indireta, essa ideia eu já venho passando para você, já falei um pouco nessa aula, já falei um pouquinho no restante das aulas aí, né? Mas agora, a gente pode entrar mais em números. Olha lá, população carente, que é aquela que sem sombra de dúvidas, sofre os maiores problemas relacionados à falta de água. hoje nós temos uma parcela grande, muito significativa de pessoas que têm essa dificuldade aí. E a tendência natural qual é? É ano após ano esse número de pessoas ir aumentando. Segundo algumas previsões aí, acredita-se que por volta do ano de 2050, como será esse ano de 2050, né? Todo mundo diz tanta coisa sobre ele, mas aproximadamente a metade da população mundial vai ter problema muito sério de acesso à água, né? Então, mais uma vez, eu repito, um recurso natural muito importante e hoje quem possui esses recursos naturais, e aí eu me refiro principalmente ao Brasil, tá se dando bem, né? Porque tem perspectiva no futuro de conseguir manter sua economia. Na aula anterior, eu tinha chamado a sua atenção sobre isso aqui, a ideia é da água virtual. O que é essa água virtual? Hoje já é possível fazer cálculos de todos os produtos, aqueles produtos aí que você vai produzir, eles consomem água direto ou indiretamente, certo? Aqui, então, nós temos uma tabelinha de como se dá isso. Olha lá, para produzir um smartphone, por exemplo, cálculos que a gente consome em média, desde a produção da matéria-prima, são 15 mil litros d'água. Uma camiseta, 2.700, uma causa, 1.900, um par de sapatos, 8.000, e assim vai, né? Um simples hambúrguer, ele consome aí, em média, 2 litros de água, né? O que isso significa dizer? Desde que o boi nasce, tudo ele consome, todo o processo de industrialização, o cálculo é feito dessa forma. Então, essa é a nossa ideia de água virtual. Quando nós estamos produzindo qualquer um desses bens, a título de exemplo para você aqui no Brasil, nós estamos consumindo da nossa água, certo? Digamos que esse produto for 100% nacional como o tal do hambúrguer pode ser. E automaticamente, como nós exportamos isso, a água está sendo economizada por aquele país que vai consumir, né? São as regras do mercado. E é assim que tem que acontecer. Então, a gente tem que tirar um proveito, mas só que para tirar o proveito, a gente vai ter que continuar tendo. água em excelente qualidade por um período muito longo de tempo. Então, lá, uma atividadezinha para você. Página 742, em diante, você tem os exercícios complementares. Dá uma olhadinha neles lá, faz eles que eles sempre te ajudam muito. Tudo bem? Tudo legal? Então, tá bom.